Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lula deu entrevista à rádio Progresso do Cariri. E é importante que a gente tente, aqui no canal, com a tua ajuda, a tua ajuda é importante, amplificar, ampliar o alcance dessa fala, dessa entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva. Você pode questionar, eu estava lendo no vídeo de ontem, os comentários de vocês, e um companheiro bacana, com muito respeito, foi lá, bom dia lulista, eu achei legal, respondi para ele. A questão não é ser apenas lulista, nós temos que fazer aqui uma pequena análise rápida, antes de entrarmos nessa entrevista que Lula deu a essa rádio do sertão, do Cariri, no Nordeste, que é a seguinte, eu poderia passar um tempo longo aqui falando por que eu falo do Lula, por que o canal Resistência Contemporânea faz tantos vídeos do Lula. A gente poderia ficar um tempo longo falando, mas eu vou falar duas coisas. A primeira, Lula foi o cara que mais fez, o presidente que mais fez pelo povo e pelo Brasil. Isso ninguém vai conseguir tirar do Lula, ninguém. pode pesquisar em praticamente todos, quase todos os setores da vida, social, econômica, brasileira, cultural, educacional, em quase todos os setores. Segundo ponto, eu sou trabalhador. Filho de uma trabalhadora, uma professora do ensino primário, de um pequeno comerciante. Então eu tenho uma origem na classe trabalhadora e hoje eu sou um trabalhador. Então eu tenho um lado. E Lula representa, junto com várias outras pessoas do Brasil e do mundo, esse lado que eu acredito, que eu respeito, que eu sigo, que eu luto, que eu milito no dia a dia. Tá bom? Voltando aqui para a entrevista do Lula. Uma das coisas importantes que Lula mencionou, destacou, foi sobre a votação que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Lula falou que, para ele ser candidato, depende do PT, depende da saúde dele e de Deus. Mas uma coisa interessante ele falou. Só quero meus direitos políticos de volta. É aquilo que eu falei para vocês. Lula saiu da prisão, depois de 580 dias preso ilegalmente, uma prisão política, mas ele não tem os seus direitos políticos. Ele não pode nem votar, se não me falha a memória. Tem que olhar, porque eu não quero cometer aqui erros com vocês. Mas eu acho que nem votar ele pode. Ele está com os direitos políticos dele suspenso. E isso é muito ruim, não apenas para o Lula, mas para a política brasileira, para a democracia brasileira. É um absurdo. É um total absurdo. Esse foi um ponto importantíssimo, levantado, destacado por Lula. Aí ele falou, é claro, para Lava Jato. Lava Jato, quem fez isso foi a Lava Jato. E nós aqui não precisamos mais falar da Lava Jato. A Lava Jato é isso que a gente sempre falou aqui, uma espécie de um partido político, que veio para ferrar com o projeto popular, para isso perseguir o Lula através do tal de Low Fair. Outro ponto importante é a questão da comunicação, para a gente terminar. A gente volta ao primeiro ponto do vídeo. Por que a gente fala em tantos vídeos aqui no canal do Lula? Porque a mídia comercial que domina a comunicação de massa no Brasil não fala. Então nós aqui no canal precisamos falar. Aí entra você. Você é fundamental nesse processo. Você que já ajuda, você pode compartilhar esse vídeo se você achar de bem, se você gostar, se você achar que serve para reflexão, para o debate político. Aí você vai estar ajudando. Quando você comenta, e vocês comentam bastante em nossos vídeos, você também está ajudando. Quando você chama as pessoas para participar do canal, para se inscrever ou para ser membro, você também está fazendo a tua parte. Então faça parte. Essa comunicação popular que esse canal tenta fazer é fundamental. Como o Lula, não tem voz na chamada mídia comercial, e isso faz parte da tentativa de aniquilá-lo, de destruí-lo, nós dos canais progressistas, nós que estamos nas redes sociais, precisamos fazer a nossa parte. O nosso canal faz a parte dele. Praticamente toda semana tem um ou dois, até três, vídeos sobre Lula. Faça a sua parte. Ajude essa comunicação popular, chamando outras pessoas para se inscrever e debater os temas que a gente traz nos nossos vídeos. Um forte abraço e até o próximo.